Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixe o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje, tome cuidado com a surpresa ruim. As imagens são ilustrativas. E se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar? São caixas superpoderosas, mas cuidado com a surpresa ruim. Me conta, você gostou da caixa que você escolheu? Você gosta das meninas superpoderosas? Essa caixa é personalizada. Se você escolheu a lindinha, perdeu. Tente de novo. Você já sabe como jogar. Só escolher uma das caixas. Você fez uma boa escolha? Ou escolheu a moto velha? Vocês já fizeram algumas escolhas? E agora eu desafio a você deixar o seu nome nos comentários pra eu te conhecer. Cabeça de abacaxi. Ah, vai gente, tá até legal. Caixinhas personalizadas das meninas superpoderosas. Qual você escolhe dessa vez? Você conseguiu encontrar esses chaveiros personalizados? Ou ficou com chaveiro sem nada? Essa caixa são vestidos. Escolha qual look você vai pra festa. Se você escolheu a docinha, se deu mal. Tente de novo. Que jogo mais divertido. Essa caixa são caixas de sapatos. Qual será que você vai escolher? É, a docinha não tá com sorte. Se você escolheu ela, tente de novo. Vou jogar com vocês. Mas dessa vez vou ficar com a lindinha. E você, qual caixa escolhe? Ah, que conjuntinho mais fofinho esse. Mas se você escolheu a florzinha, não conseguiu. Perdeu. A próxima surpresa são pinturas. Será que são em telas de arte? São pinturas, mas são obras de arte de maquiagem. Eu adorei. Você gostou da caixa que escolheu? Como eu tenho certeza que vocês estão gostando do vídeo. Não esqueçam de ir lá curtir e se inscrever no canal. Que lindo! São canecas personalizadas. Mas se você escolheu a lindinha, perdeu. Ficou com o copo de plástico. Essas caixas estão muito divertidas. Mas cuidado com a surpresa ruim, hein? Eu adoro andar de patins. Vocês sabem andar de patins? Me contaram que essa é uma surpresa bônus. E todas as caixas são legais. Ah, que fofinhos! Eu adorei essas pelúcias. Se você gosta de ouvir músicas, vai adorar essa surpresa. A menos que você tenha escolhido a florzinha. Aí você não vai gostar muito, não. Caixa personalizada das meninas superpoderosas. Qual surpresa que tem dentro dela dessa vez? Que quadros lindos! Mas essa da lindinha parece até que fui eu que pintei, porque eu não sei desenhar. Caixas para computador. O que será que tem dentro dela? Olha, esses gabinetes estão lindos. Se você escolheu a lindinha, perdeu. Tente de novo. Caixa personalizada. Vamos escolher uma dessa vez? São bolsas. E aí, você conseguiu encontrar as mochilas das meninas superpoderosas? Disseram que nessa caixa tinha uma surpresa ruim. Mas eu adorei todas. Me conta, você gostou de todas as surpresas assim como eu? Surpresa sobre rodas. Mas só cabe uma pessoa. Isso mesmo, são bicicletas. Mas se você escolheu a lindinha, escolheu a bicicleta velha. Caixa acessórios das meninas superpoderosas. Que brincos lindos, eu amei. Mas esse da docinho eu não gostei muito não. Vocês que ainda estão assistindo até aqui comigo, eu vou propor um desafio. Vai lá, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eca, um saco de lixo. Se você escolheu a lindinha, perdeu. Me contaram que uma das caixas é uma fruta estragada. Então escolha a sua com bastante cuidado. Eu amo balas finis. Mas se você escolheu a florzinha, escolheu esse morango passado. Você gosta de dormir com tranquilidade? Essa caixa vai te ajudar. Me conta, você vai dormir com tranquilidade ou escolheu essas esponjas velhas? Me disseram que nessas caixas são videogames bem legais. Então escolha com cuidado. Você ficou com esse minigame antigo? Ou escolheu esses videogames modernos? Não esqueça de deixar nos comentários se vocês estão escolhendo boas surpresas e se estão gostando do vídeo. Se você escolheu a florzinha, escolheu a bola furada. Perdeu. Tente de novo. Essas caixas são fantasias. Escolha a sua. Ah não. Você escolheu a caixa do vilão? Ou ficou com essas fantasias legais? Caixa de sapatos. Vamos ver se você tem sorte. Você acha que fez uma boa escolha? Surpresas doces. Eu vou jogar com vocês. Vou ficar com a caixa da docinha. Ah, que lindo esses bolos. Mas o bolo da lindinha não tá lindo não. Que esquisito. O que eu posso dizer é que uma das caixas tem uma sacola vazia. E não acredito que você caiu na sacola. Caixa da joalheria. É um anel muito lindo. Mas vamos ver se você consegue encontrar. Me conta, você gostou da sua escolha? Caixa personalizada. Mas escolha com cuidado. Uau, são as super poderosas. Mas a florzinha tá com um pouco de raiva. Então foi isso, pessoal. Eu adorei jogar esse jogo das super poderosas com vocês. Se vocês gostaram, curta o vídeo, se inscreve e ative o sininho. Aqui nessa parte, vocês podem clicar e assistir o próximo vídeo. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo. Fui!